Essa aqui é sucesso na Piatã FM Venome da Nova Esquim Aprendido a nossa amiga Doudice Nossa amiga Triana Nossa amiga Marlene Eu vou me soltar Pra tudo de um mar Perdi o meu amor Não sei o que fazer Amigo do amor Liguei pra te dizer Já não recabe um beijo meu Sem que ela não pede Um programa seu Ela não ama a porta Vem bem celular Então só tem jeito Dela me escutar Ela ocultou Fiz que eu tô Completamente apaixonada Do louco de amor Fica por favor Já vai no mar Não sei viver sem ela E tenho um ano aqui Saudade dela Cheio de desejo Pra ela Ela ocultou Só quero mais um beijo A Cervo News A Cervo News Essa aqui é a melhor comunidade A Cervo News 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 Vai no ar, não sei viver sem ela Tenho um cara aqui Saudade dela, cheio de desejo Só ela, amor, que eu tô Mais um beijo Com o meu conforto, diz que eu tô Com o meu conforto, jamais tô na hora do louco Diga, amor, que eu tô, por favor Vai no ar, não sei viver sem ela Tenho um cara aqui Saudade dela, cheio de desejo Só ela, amor, que eu tô Só quero mais um beijo Queria convidar aqui a pouquinho três meninas Pra dançar aqui no palco com a gente Três meninas Vem, sério, dançar aqui no palco com a gente Então segura a banda, segura a banda Já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as barras Difícil não falar de amor Desde o ano vem você 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 As flores vacinais e esquinas A chuva ainda sopra frio O tempo virou de vacina As coisas que você não viu Desde o ano vem você 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 Joguei no chão Dançada de estar Vem minhas mãos Vem em seu palhão 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 Dançada de estar Vem em seu palhão Vem em seu palhão Vem em seu palhão A CERCO NEWS Essa sim é a melhor comunidade Já te escrevi mil cartas Da chuva ainda não passou O tempo não apaga as vagas Difícil não falar de amor Desde o ano vem você Desde o ano vem você Desde o ano vem você Joguei no chão Dançada de estar Deem minhas mãos Vem em seu palhão Vem em seu palhão Dançada de estar Vem em seu palhão Vem em seu palhão Atta silent guitarra E nosso coração vai mandar um grande feliz Feliz 2010 para todos vocês que estão conosco presente Muita paz, muito amor, muitas prosperidades e muitas realizações E até que ele Cansada de estar Vem a tua luz Vem seu mar Vem você Vem você Vem você Vem você Sou flores perfumando Vendo até você Meu momento Distante que eu choro Por não te ter Me alcaçando Me alcaçando Me alcaçando Me alcaçando Não sei É que esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embraçando o seu olhar Me deixando por inteiro Apaixonada Esse amor Sou eu Sou eu Sou eu Você não vai resistir Não vai Entender Esse amor Sou eu Sou eu Eu sou eu Sou eu Tudo que fosse Eu Sou eu Sou eu Tudo que fosse Tudo que fosse Tudo que fosse Tudo que fosse Eu sou eu Eu sou eu Sou eu Eu sou eu Eu sou eu Quando falta A respiração Prova Meu coração Já não sabe mais Viver sem você Já sei Já sei Já sei Já sei Que me falta Sempre a razão Já sei Já sei Que me falta Sempre a razão Não sei Não sei Mas eu peço Aqui, Rony Eu 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 Constμα Você Eu 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 Já sei quando falta a respiração É a prova de um coração Já não sabe mais viver sem você Agora já sei o que me falta Se traz razão Traduzir melhor emoção O que tava aqui vem dentro de mim Agora já sei quando falta a respiração É a prova de um coração Já não sabe mais viver sem você Agora já sei o que me falta Se traz razão Traduzir melhor emoção O que tava aqui vem dentro de mim O que tá aqui vem dentro de mim O que tá aqui vem dentro de mim Flávio Ciro O que tá aqui vem dentro de mim 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 E não tenho mais você E agora Fazido aqui no peito Sofrendo desse jeito E não tenho mais você Porque você me ensinou o que é o amor Você me ensinou o que é paixão E eu lhe presente o teu carinho E junto com o meu coração E eu feito todo o desprezer O que devia dar valor Confesso que arrependido estou Para achar seu amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi verdade Deixa eu te louvar Já aprendi a missão E não devemos brincar Com a dor do coração Aqui é o Nilce Essa sim é a melhor comunidade Eu me lembro Eu me lembro a toda hora E não tenho mais você E agora Fazido aqui no peito Sofrendo desse jeito E querendo resolver Por que você me ensinou o que é o amor Você me ensinou o que é paixão E eu me ensinou o que é o amor Você me ensinou o que é o amor Você foi feito pra você Oh, deixa eu te provar Já aprendi a missão Que não devemos brigar Como a dor do coração Não há chance, amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feito pra você Oh, deixa eu te provar Já aprendi a missão Que não devemos brigar Como a dor do coração Em nome da Paquera Produções e eventos É nossos amigos E é nossas amigas que faz parte Dessa grande produtora Que promoveu esse grande evento hoje Com Silvano Salles Harmonia do Samba Da Brakes Times e muito mais É a festa de ano novo pra vocês Tá longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar Tão perto de você Não saí Mas a vida quis assim O sol vai iluminar o nosso amor E a saudade vai interferir E eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo A gente vai fazer Carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh, meu irmão, eu quero você Certo de mim Em homenagem ao nosso pessoal da Dom Pedro A gente vai fazer Carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh, meu irmão, eu quero você Certo de mim Ele que é um dos melhores cantores de pagode da Bahia Nosso amigo Flavinho Com seu mais novo projeto Os Barões Que maravilha Que é sucesso Ah, seu meu irmão Tá longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Torre, som Sônia Eu quis ficar Tão perto de você Não saí Mas a vida quis assim A tarde é um sol Só vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser Em homenagem a todos vocês aqui da ilha Assim, baladinho A gente vai fazer Carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh, meu irmão, eu quero você Perto de mim Perto de mim Perto de mim A gente vai fazer Carnaval Uma alegria e amor sem fim Uma alegria e amor sem fim Oh, meu irmão, eu quero você Perto de mim Tem mais saber pro meu fã clube? Tem mais saber pro meu fã clube? Essa aqui é a homenagem Essa aqui é a homenagem De homenagem às meninas Em nome da Recôncavo Recôncavo FM Anda de FM A nova esquina de cerveja mais gelada Comecei a coroar Estamos separados Hoje prometemos bem Se eu procuro um morado E eu valendo o mesmo jeito Do primeiro fundo A indecisa, amor, o menor Estamos chateados Perdemos tempo como cura Mas a nossa indecisão Desse o jogo de quem procura O mundo é que vem do fundo A indecisa, amor, o menor Quando o vidro embassar Você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Eu fui sempre encerrado Um bom apaixonado Estamos separados Sejam prometendo a respeito Se eu procuro um morado E eu valendo o mesmo jeito Se eu procuro um morado Do primeiro fundo A indecisa, amor, o menor Quando o vidro embassar Você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Se você para pra entender Eu fui sempre encerrado Eu fui sempre encerrado Há que ser nos rios A nossa história diria o tempo Nos roubaram bem doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente se sentiu A gente não vai descer Quando o livro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você for nada pra entender Que eu fui sem conhecer Um povo apaixonado Quando o livro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você for nada pra entender Que eu fui sem conhecer Um povo apaixonado Um povo apaixonado Vaquera Produções e Eventos Ô gente, a todos vocês que estão conosco É ano novo, que maravilha É 2010 Tenho certeza Quem ganhou dinheiro em 2009 Vai ganhar muito mais em 2010 Cadê o grito da galera aí Tem alguém cansado aí